É o pânico dos flux DJ Marco Original Cria do Laura, caralho Piranha do pega Piranha do pega Eu vou passar e sarra Vou passar sarrando na sua xereca Eu vou passar e sarra Vou passar sarrando na sua xereca Piranha do pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Aqui é só porrada Tô cheio de ódio no peru E hoje que eu acabo com essa vagabonda Tô cheio de ódio no peru E hoje que eu acabo com essa vagabonda Tô chupando minha piroca Eu balançando o guarda-chuva Tô chupando minha piroca Que eu segura na sua nuca ... ... DJ Marco Original ... ... ... Cria do Laura Carra5 ... ... ... DJ Marco Original Cria do Laura Carrai Piranha do Bega Piranha do Bega Eu vou passar e sarra Vou passar sarrando na sua xera Que eu vou passar e sarra Vou passar sarrando na sua xereca Tu piranha do Bega Aqui é só porrada Tô cheio de ódio no peru E hoje que eu acabo com essa vagabonda Tô cheio de ódio no peru E hoje que eu acabo com essa vagabonda Tu chupando minha piroca Eu balançando o guarda-chuva Tu chupando minha piroca Eu segurando a sua nuca DJ Marco Original Tô cheio de ódio no peruco Cria do Laura Carrai Tu chupando 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 Pôlico dos fluxos Só um adelão atualizado Tu chupando Tu chupando Eu proc fetchivo